Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje 6 de abril, sabadão Estamos aqui no açude das flores, que fica próximo aqui a Kixeramubim Esse açude quando transborda as águas vão para a barragem de Kixeramubim E aqui ó, a gente vê, mudou pouca coisa pessoal, aumentou pouca coisa aqui da última vez que eu vim Tem muita diferença não, viu? Onde você está vendo essa vegetação aí, um pouco mais escura, é onde tem água aí E aqui é a ponte, aqui por baixo, passa as águas quando ele está sangrando E segue aqui para esse riacho aqui abaixo, que vai para chuva aí na frente Chuva, essa chuva aí toda vai para a barragem de Kixeramubim Passar aqui para mostrar para vocês, passou uma chuvinha aqui, está tudo moiado aqui, vocês veem Passar aqui ó, passou uma chuvinha fina E aqui, abaixo aí é os riachos Riachos que vai para a barragem de Kixeramubim, que fica detrás dessa serra aí Por trás dessa serra, a barragem de Kixeramubim Aqui é a sentida Madalena, Boa Viagem Essa chuvinha aí é bem pertinho aqui pessoal, bem pertinho Olha aí ó Tempo muito bonito, mas na cidade mesmo, cidade é para cá Ainda tem um tempo bonito ainda na cidade Mas, por enquanto, essa é a realidade aqui, da cidade das flores Um turrião ali atrás, né, a gente vê ali, os turrião subindo Quem sabe, né Quem sabe que a parede aqui do sangrador, para evitar a água Ir para essa região aqui da estrada, né Largar mais, ó Então foi feita essa parede aqui E aqui é só na pedra, ó Só na pedra mesmo é o sangrador Que em breve a gente possa ver esses assuntos sangrando Para aumentar a sangria da barragem de Kixeramubim, se Deus quiser Compartilha esse vídeo, deixa seu like Sentida aqui ó, para quem vai para Madalena A C.E. aqui, que liga Kixeramubim a Madalena Valeu pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau Tchau